Rádio ativado, iniciar instruções, dados coletados, Kadir Suleiman, uma figura política local contratada para manter a ordem após o surto. O seu irmão Hassan morreu em um acidente relacionado à doença antes que pudéssemos retirá-lo da cidade. Suleiman culpou a GRE pela morte de Hassan. Ele então roubou um documento confidencial que se tornou seu instrumento de chantagem contra a GRE, com instruções de expor esse arquivo se algo acontecesse com Suleiman. Dados coletados. O arquivo roubado. O documento detalha o processo incompleto de síntese de uma cura para o vírus. Se implementado no atual estado, a substância produzida pode ser extremamente tóxica. Além disso, o documento contém uma descrição completa da estrutura do vírus. Qualquer tentativa de uso poderia resultar em inúmeras vidas perdidas. Ele deve ser recuperado. Mais informações. Estado atual. Suleiman enviou o arquivo a um aliado desconhecido, com instruções para publicá-lo de acordo com seu comando a qualquer momento. Em contrapartida, nós bloqueamos as comunicações em toda a cidade, impedindo-o de expor o arquivo. O rádio da GRE pode contornar o bloqueio. Esse é seu salva-vidas. Não o perca. Desde então, Suleiman se escondeu e começou a usar um nome diferente. Temos razões para acreditar que agora ele esteja liderando uma das duas facções operantes. Reiteramos, a sua missão é encontrar Suleiman e localizar o arquivo a fim de salvar a humanidade de um desastre de escalas sem precedentes. Fala aí, que tipo de criatura é essa? Quebre as pernas dele. Leve-o para o RICE. Para trás, todos vocês. Para. O barulho vai atraí-los. Recuar, recuar. Vamos lá, temos que sair. Vamos chegá-lo da rua. Vamos. Abra a porta. Torre, é a Jade. Preparem o hangar. Tem um cara ferido na cabeça e mordido no braço. Oh, merda! O Amir tá ferido? Não. O Amir tá morto. Mas eu tô trazendo alguém que ainda pode sobreviver. Um de nós? Veremos. O Amir tá morto. O Amir tá morto. O Amir tá morto. O Amir tá morto também, né? Localize-se o eleman intercepte o arquivo. O processo detalhado no arquivo está incompleto e é tóxico, caso implementado no atual estado. Qualquer tentativa de usá-lo resultará em inúmeras vidas perdidas. Ele tem que ser recuperado. Holy shit. Será que tá muito baixo agora? Nossa, tá baixo. Puta que pariu. Nossa, tá muito baixo, mano. Caralho. Novo traje vai até o estoque. Ah, calma aí. Vai, caralho. Tá, eu acho que assim tá bom, né? Ou não. Ô, Beca, tá bom pra mim? Pra mim, não. Tá bom aí? O áudio? O áudio? Você dorme por três dias como um morto e logo depois assusta crianças? Ótimo começo, 31. Onde eu tô? No paraíso, onde mais seria? Ok, chega de piadas. Vá pra sala 190. O chefe vai te explicar. O que quer dizer 31? Pergunte pro chefe. Paralho. 31. É o seu número. Sou eu mesmo, seu nome. Como é que é? O seu número. Você foi o 31º infectado. Fui a 18º. Tudo aqui é contado. Uma dose a menos de antesina. Um infectado a mais. Mais um runner perdido. O que é isso, menina? Encontra o chefe. Ah, Thalina. Meu Deus, que porra é essa? Ah, é porque eu coisei é Five Nights, né? 31 centímetros, mano. Olha essa garota, velho. 31 infectados e só 7 runners estando. Não podemos arriscar perder. O amigo morreu por causa desse cara. Fala baixo. Ah, que se dane o silêncio. Agora ele é que vai pegar a antesina do Amir. E aí, mano? Ei, onde fica a sala 190? Lá em cima. Olha na minha cara, irmão. Eles estão pegando a gente. Tudo sujo, mano. Eu tô procurando o chefe. Ele tá aí dentro? Ah, é você, 31. Pode entrar. Obrigado. Caralho. Foda, foda. Jade. De Scorpion. Aldemir. Caralho. Eu tô procurando pelo... É você que é o chefe? Que foi só jovem demais? Algum problema com minha idade? Não. Você queria falar comigo? Ótimo. Você se lembra de alguma coisa? Sabe onde está? É, isso é por acaso um tipo de abrigo? A gente chama de Torre. Bracken e os runners dele ajeitaram ela há uns meses. E vivemos aqui desde então. Caçando entregas aéreas, limpando ruas, saqueando e salvando pessoas. Pois é, eu queria agradecer aquela garota. Ótimo. Porque se não fosse por ela, você estaria mastigando o joelho de alguém. Aliás, a sua antesina foi destruída. A única coisa que Jade resgatou foi seu rádio. Ah, legal. Eu posso pegar o rádio de volta? Na verdade, acho que preciso dele mais do que você. Acredita, cara. Acho que não. Tudo bem. Pegue então. Sabe por que os runners arriscam suas vidas? Por causa de caras como você. Agora você pega a antesina que era de outra pessoa e não quer nem dividir o seu equipamento? Eu não tenho tempo para lidar com você. Eu perdi o contato com um dos nossos graças a esses rádios de merda que temos. Me faça um favor. Pode ser? Não quero ver mais você ou esse seu rádio nojento. Então trate de ser útil em outro lugar. Nós não toleramos preguiçosos aqui na torre. Ei, isso não é justo. Eu não sou preguiçoso. Eu sou... Ei, chefe. Nem entende. Sabe aquele cara que eu te falei? Ele está no décimo terceiro andar e pode estar preso ou em perigo. Volte depois. Eu não sou o chefe. Já vem demais, lembra? Brecken é quem manda aqui. Caralho, velho. Caralho. Eu não sou preguiçoso. Com certeza, cara. Você não é preguiçoso. Nossa senhora, parece que está muito ruim. Enfim. Onde pensa que está indo? Para o décimo terceiro andar. Pegar umas coisas para o Rahim. Décimo terceiro? Merda. Isso vai ser um trabalho sujo. Mas todo mundo aqui tem que trabalhar pesado, né? É, mano. Pô, não dá para aumentar mais a legenda, não? Será? Não dá para aumentar mais a legenda, não dá para aumentar mais a legenda, não dá para aumentar mais a legenda. Por que não respondeu? Perdi meu rádio por um tempo. Não se preocupe, meu disfarce está intacto. Ainda sem contato com o Brecken. Impossível confirmar a identidade. Tentando me misturar. Entendido. Tempo é essencial, Crane. Lembre-se disso. Tem mais uma coisa. Eu fui mordido. Nenhum sintoma, mas me disseram que eu estou infectado. Então, você deveria conseguir anteusina assim que possível. Socorro! Alguém! Mas o quê? E aí, ovelha boy? Tudo bem? Ah, não dá para pegar nada ainda. Beleza, encontre Mark. O cara já sabe o nome da galera, velho? Eu cortei meu braço. Eu estava fugindo dele. Meu Deus. Você realmente tinha que matá-lo? Que droga! Esse era... Era o meu irmão. Eu vim aqui para tentar ajudá-lo. Calma, calma. Está tudo bem. Eu vou conseguir ajuda. Raheem, aqui é o Crane. Eu estou no 13º andar. Escuta, o cara de vocês se machucou bastante tentando fugir de um zumbi. Ai, droga. 31? Você foi atrás do Mark? Está tudo bem aí embaixo? Está seguro o suficiente agora. Ok, não se mexa. Vou mandar a Lina aí embaixo. Meu bem que está... Está baixo? Calma, eu vou diminuir o jogo. Calma. Alô, alô. Está bom o jogo? Eu acho que está baixo. Calma aí, velho. Foda ser streamer, né, mano? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Entrega as aéreas. Calma, eu vou aumentar um pouco o meu mic. Está mech. Está mech. Mech, está mech. Muito mech. Mech, mech. Foda-se. Não está diferença nenhuma ali. Será que é... Alô, alô. Alô. 16. Pronto. Não faz diferença nenhuma, na verdade, velho. Eu acho, né? Fica parado. A Lina vai chegar rapidinho. Gaze. Você tem que achar gaze. E álcool. Combine os dois. Isso vai parar o sangramento. Por favor. Rápido. Tenta ficar calmo, tá? Eu já volto. Paralho. Fita. Use o que? Ah, eu já sei. Eu sei de circo inteiro já, mano. Ah, agora dá pra abrir isso aí. Porra. Ah, eu tenho uma lanterna. Nossa. Eu não lembrava disso, não. Tá, e agora? Cadê o álcool? Não, não vim aqui. Porra, tá cheio de fita, né? Caralho. Eu vi gente. Tem gente aqui? Tá. Acho que isso é tudo que eu posso encontrar. Vamos tentar. Tá. Pressione e... Projetos. Caralho. Foda, foda. Toma, irmão. Ok, quem se machucou? Ele tá sangrando bastante. Deixa eu dar uma olhada. Gás e álcool, hein? É simples, mas vai funcionar. Obrigada pela ajuda. Eu cuido dele agora. Vamos junto, Lena. Bom trabalho, 31. Valeu, mano. Ei, 31. Nada mal pra um novato. Acho que te superstimei. Deixa isso pra lá. Eu só quero retribuir o favor. Ótimo. Vem pra cá. Precisamos conversar sobre o seu papel por aqui. Beleza. Pô, o jogo tá um pouco alto ainda, mano. Mas e se eu falar perto assim? E se eu falar mais alto? Será que funciona? Beleza, resolvido. Foi tranquilo. O que mais você tem pra mim? Bem, deixa eu ver. Rahim, você é esperto bastante pra ser um perigo, sabia? O Omar me disse sobre a sua ideia pro Nino. Cargas explosivas? É sério? Quê? Explosivos? Eu nunca falei isso. Você não consegue mentir nem pra salvar a própria vida. Eu sei o que tô fazendo. Ah, é? Então você pensa que é imortal? Você não é minha mãe. Não, não sou. A nossa mãe morreu. Então você deveria ser mais legal comigo. Eu sou sua única família. Ainda mais agora que o Amir morreu. Você é a Jade, né? Certo. Eu só queria te agradecer pelo que fez por mim. E dizer que eu sinto muito pela sua perda. Eu devo a minha vida a você e a Amir. Sim, você deve. Quer retribuir o favor? Não deixe que o meu irmãozinho besta se mate. Nada de explosivos, Rahim. E aí, mano? Quer se matar? Então... Então. Fiz o bastante? Posso falar com o Braggen agora? Primeiro, troque de roupa. Eu deixei roupas novas no seu quarto. Número 194. Porque eu fui salvar a vida do seu amigo. Estamos gratos, mas sério, vai me fazer vomitar. Me chame depois que se trocar. Tá. Não é aqui, caralho. Nossa senhora, que grosso, velho. Nossa senhora, meu Deus. Oi, amigo. Caralho. Ai, roupas limpas. Ok, Rahim. Eu tô limpo. Onde eu encontro o Braggen? Pé. Calma aí. Se quer ficar aqui, vai ter que provar que tem habilidade. Então vá pra academia. É no último andar. Só alguns lances de escada pra cima. Tá bom, Rahim. Hum, que deu. Que isso, coala? Rahim, não tô te vendo. Onde você tá? Perto. Caralho. Então, tá esperando o quê? Vem aqui. Tecnica básica de parkour. O botão de pulo é crucial pro movimento vertical. Segure o botão de pulo enquanto observa uma barreira para agarrá-la. Você pode efetuar a estação enquanto caminha, corre, pula ou cai. Legal. Tudo bem, coala? O guardião da galáxia tem uma referência mundos. Acho que vai se sentir em casa. Entraste num guindaste. Tem mesmo? Nossa senhora. Que lindo, cara. Caralho. Nossa, que horrível. Medeus do céu, esse vento. Vem vindo à nossa academia. Primeira coisa, você tem que aprender a correr. O que você quer dizer com isso? Pô, acabei de passar pela ponte. Faça o que eu disser, ok? Agora, pule até lá embaixo. Você tá maluco? Isso é suicídio. Não seja um molento. Cara, você não pode estar falando sério. Veja isso, então. Rahe! É brincadeira, Crane. Mano, calma aí. Nossa, eu vou diminuir tantas vezes o volume desse jogo. Meu Deus do céu. Vinte. Pula aí, Crane, caralho. Puta merda! Puta merda! É uma viagem, né? Mas não gaste toda a energia ainda. Tem mais. Pra sobreviver lá fora, você precisa se aproveitar do terreno. A maioria dos zumbis não sabe escalar. Então, quanto mais difícil o terreno, melhor pra você. Tem umas situações típicas montadas aqui pra você. Vamos ver como você se sai. Beleza. Tudo e você? Tô bem, tô bem. No novo trailer deles, aparece eles pulando com o traje de Austrália. Astronauta. Eu, em 1930, era assim. Você pulava dessas alturas? Sério? Caralho. Não! 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 As vezes, é melhor se arrastar por passagens baixas e estreitas. Vai ser difícil pra eles te seguirem. Tá. Mano, olha isso. Eu sou um profissional. Tem que não diminuir o ritmo quando estiver correndo. Lá fora, se você parar, você morre. Eu tenho um fôlego, né, mano? Nada mal! É um novato. Mano, o cara tá me subestimando, velho. Mano, o cara tá me subestimando muito, velho. Ótimo. Ok. Hora do teste de verdade. Volte ao Guindaste. Use tudo o que você aprendeu enquanto corre. Tá bom. Meu Deus. Olha aí, mano. Você tem um talento natural, cara. Ou então, você já fez isso antes. Já fez isso antes? Não. O mais perto que eu cheguei disso foi na pista de atletismo da escola. Então você é um prodígio. Nunca vi nada parecido. Que isso, mano? O que está acontecendo comigo? Meu Deus, eu tô me transformando. O que está acontecendo? Alguma coisa... Cai errada! Rahim, o que aconteceu comigo? Ai, droga. Acho que é a sua primeira convulsão. Volte logo pra cá. Nossa senhora, irmão. Só não cai daí que é brabo, né? Nossa senhora, que medo do caralho. Você pegou na Epic? Não, não. Já tinha. Já tinha. Há tempos, já há tempos. Quatro anos são muitos anos, mano. Rahim, que porra foi aquela? Quer dizer que eu tô me transformando? Provavelmente não. Essas convulsões são normais, infelizmente. É melhor você ir ver o Dr. Zir. Ele vai checar e provavelmente vai te dar uma dose de antizismo. Mas antes de ir até o Ziri, fale com o intendente. Ele vai te dar uns equipamentos pra você ir lá fora sem que arranque em sua cabeça. Beleza. São três anos mais um. Caralho. É realmente muitos anos ainda. Caralho, bicicleta aqui! Eu fazia isso. Quando era criança. Bicicleta. Favelas. Eles me deram algo de verdade pra fazer e ninguém suspeita que eu não sou quem eu digo que sou. Até aqui tudo bem. Agora eu tenho que pegar equipamentos com o tal de intendente. Caralho, mano. O cara... Tá traindo a rapaziada. Eu não sei andar em bicicleta. Perdi a habilidade... De andar em bicicleta. É, faz tanto tempo que eu não ando também, mano. Mas eu não acho que eu perdi a habilidade não. Ah, você é o novato? Raheem me avisou sobre você. Sim, sou eu. Meu nome é Crane. Não vou tentar nem aprender o seu nome enquanto você não tiver sobrevivido por uns dias. Mas, aqui, isso é pra você. Aliás, estão dizendo na torre que você é só mais um peso morto esperando por comida e antesina. Quero dizer... As pessoas aqui não gostam de você. Mas não as culpe. É fácil ficar paranoico quando se vive isolado. E já que alguém está bloqueando as comunicações de fora, tem bastante paranoia no ar. Uma cidade inteira sem ninguém para ajudar além da gente. Mas se você trouxer algum suprimento das entregas aéreas, as pessoas vão mudar bem rápido. Essas coisas mudam o jogo. Obrigado. Eu me lembrarei disso. Mais alguma coisa? Eu tô meio que com pressa. E se você está tentando ser mais popular, tente ajudar o pessoal. Faça uns favores. Eles podem gostar mais de você. Você pode até achar uma mulher para te esquentar à noite. Que isso, velho? Eu sou um homem muito ocupado. Pega tudo, foda-se. É de graça, né? E tem um pelhão aqui, ó. Acho que é da Ash. Tirei. Encontre o Zeri. E aí, irmão? Pode crer. Beleza. Caralho. Irmão, você acabou de ver o sol. Caralho. O Dr. Zeri está num trailer numa quadra de esporte cercada. Quando você sair da torre, se mantém à esquerda e vá em direção ao voo. Não dá pra se perder. É Crane, moleque. Ok, Crane. Vamos lá. Continue se movendo. Não temos tempo pra apelhar a paisagem. Entende a fazer barulho. Barulhos atraem esses malditos. Tá. É aqui. É aqui mesmo. E aí, irmão? De carne podre, nunca descobram como subir em uma vã. Doutor? Olá. Tem alguém aí? Camden. Está me ouvindo? Droga. Então, eu deveria tomar uma vacina? Que? Não, não. Inibidor. Chama-se antesina. Inibe os sintomas. Sente-se. A antesina adia o inevitável. É o que a GRE pode fazer. Inevitável? Então, não tem cura? É uma variação de raiva. Ainda não existe cura. Mas entenda, eu estou fazendo testes com antizina e tecido infectado. Uma cura é possível. Definitivamente possível. É sério? Você realmente acha que consegue? Com a ajuda do doutor Camden, sim. Eu acho. Onde coloquei aquele injetor? Quem é doutor Camden? Um colega preso no setor zero, onde o surto, bom, começou. Nós estamos trabalhando juntos via rádio. Mas teríamos progredido mais se a conexão fosse melhor e se os meus primeiros experimentos tivessem dado frutos. Eu tentei injetar versões recombinadas do vírus em pedaços de carne e deixei pela cidade, esperando que os infectados se alimentassem deles e eu pudesse observar e documentar os resultados. Mas não funcionou? Não houve resultados. Me envergonho de ter perdido tanto tempo nisso. Nenhum motivo para guardar antizina de reserva agora. Nesse caso... Certo. Estou bem ocupado. Pode ir agora. O que eu estava fazendo? Gema. Oi, dupla. Braken mandou os melhores para proteger esse lugar. Raheem, Ziri deu uma olhada em mim e me deu outra injeção. Ok, ótimo. Deve ser suficiente por um tempo. O que é bom, já que eu estou me acostumando a mandar em você. Então, hora de um desafio de verdade. Fale com o Spike. Você vai encontrá-lo perto da caminhonete do Ziri. Ele tem serviço pra você. Aqui. Eu estava saindo já do bagulho. Spike? Eu sou o Crane. Justo o que eu precisava. Mais gente na experiência. Ok, fique quieto. Escute. Existem dois tipos de entregas. Um tipo tem comida, primeiros socorros, equipamentos de sobrevivência. O outro vem cheio de antesina. A GRE envia um vídeo pra gente avisando quando estão a caminho. O problema é, as entregas de antesina sempre são pegas pelos capães do Rise. E você não quer se meter com eles. Os caras do Rise trabalham somente durante o dia. Porque sair durante a noite é um ótimo jeito de ser morto. Mas as próximas duas entregas de antesina vão chegar hoje ao pôr do sol. O Bracken quer buscá-las. Talvez seja a nossa única chance de alcançar a entrega. Qual o meu trabalho aqui? Bem, como eu disse, sair de noite é basicamente suicídio. Ou seria se não tivesse montado zonas de segurança e armadilhas por aí, nas últimas semanas. O Bracken e o time vão ficar bem hoje, desde que você saia agora e prepare as armadilhas. Esse é o seu trabalho. Beleza. Que armadilhas são essas e como eu as preparo? Você vai ver. Eu vou te acompanhar por áudio. Mas lembre-se, sem essas armadilhas, Bracken não vai sobreviver. E se ele não voltar com a antesina, estamos perdidos. Antes de sair, pegue os fogos. Eu mesmo os fiz. Eles são uma ótima distração se vocês tiverem perigo. Valeu, mano.